Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos e amigas, vocês estão bons? E um dia maravilhoso com essa cachoeira de fundo, esse cenário belíssimo, eu vou ensinar três maneiras que eu, Bob Alves, utilizo para iniciar uma fogueira ou uma churrasqueira, né? Eu não vou ensinar como fazer o fogo, eu vou ensinar como eu começo uma fogueira ou uma churrasqueira. Eu tenho três exemplos aqui, o primeiro é com a pederneira, ela é bem útil para quem gosta de acampar, para quem está no mapa aí, é bem fácil de fazer fogo com ela. Aí é bom você ter uma isca, procurar a isca bem sequinha, bem ressecada, para poder pegar, daqui sai faísca e a faísca cai aqui e aí pega fogo. Tem aqui uma vela, traz uma velinha de sua casa aí ou de qualquer lugar onde você estiver e leva. Vamos acender ela, fazer um fogueira, um tetinho sobre ela para ver se pega fogo. E com a vela e o isqueiro para poder acender, né? Ou qualquer outra coisa que você estiver para acender aí também. E através do papel higiênico também ou qualquer outro tipo de papel. E com mais um óleo também, que aí a gente derrama o óleo aqui dentro, vira um conezinho com óleo. Eu gosto de tacar um pouquinho de açúcar também, açúcar faz derreter e segurar um pouco o fogo. Mas se não tiver açúcar, só o óleo já está bom. Bom, aqui eu vou começar com a pederneira. A pederneira vai jogar a faísca que está em cima e vai iniciar o fogo. Vamos lá tentar. Vai tacar uma madeirinha para ir alimentando o fogo. Beleza pura. Essa foi com a pederneira. Modo rápido, fácil e serve para qualquer hora. Bom, agora nós vamos tentar... Vou mostrar aqui como é que faz a fogueira com a vela. Vou acender a vela e fazer a tendinha ao redor dela para poder pegar o fogo. Vou usar o isqueiro para acender a vela, né? E vamos lá. Bom, aqui está a vela e o isqueiro. Já separei as madeirinhas para poder fazer a tendinha. Mas vamos acender a vela. Acendi a vela e coloquei as madeirinhas ao redor fazendo a tenda nela. E já pegou o fogo ali rapidinho. O legal é você colocar a madeira maciça no início e depois você vai alimentando com outros tipos de madeira. Mas já está ali. A vela está ali embaixo. Bom, vamos para o terceiro modo que eu uso para poder fazer uma fogueira inicialmente. Vou usar o papel higiênico e um óleo também. Eu gosto de usar açúcar também misturado aqui. Mas se não tiver açúcar aí, pode ser só o óleo que dá certo. Já fiz a conchinha aqui. Enrolei o papel higiênico na mão. Fiz a conchinha embaixo e coloquei aqui. Aqui pegou. Também é rápido, vocês viram. Aqui vocês têm que alimentar o fogo. Aqui foi com papel higiênico. Fiz o conchinha com papel higiênico. Joguei um pouquinho de óleo. Eu gosto de tacar açúcar também. E está aí. Pegou bem rápido. Modo simples e fácil de acender uma fogueira ou uma churrasqueira. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por estar assistindo esses vídeos que eu estou fazendo. Estou gostando muito. Quero continuar mais e mais com esse projeto no YouTube, no Instagram e no Facebook também. Estou gostando muito de aprender e também de passar essa experiência que eu estou tendo de acampar. Então é isso, meus amigos. Para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Me dê essa força. Dê essa força para o canal, seja como for. Se inscreve. Deixa seu gostei aí se gostar. Se também não gostou, pode dar o dislike aí também. Não tem nada a ver. Nós estamos aí para aprender. Se eu fiz alguma coisa errada também, pode me corrigir. Porque eu estou aqui aprendendo com todos vocês. Aos poucos eu vou aprendendo e vou passando para vocês também. Que Deus ilumine, abençoe a vida de vocês. Que seu caminho seja próspero e sua vida seja abençoada por Deus. Tá bom? Muito obrigado. Seja como for. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.